Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Dicas para Deves, o canal que traz para você programação sem enrolação. E hoje, pessoal, sem enrolação, a gente vai aprender tudo sobre JavaScript assíncrono. Então, coisas como promises, como callbacks, como a Sync Await, você vai aprender a dominar hoje, ok? E esse tema é extremamente importante porque a gente, nós programadores, usamos muito promises, a Sync Await, tudo isso a gente usa muito mesmo no nosso dia a dia. Então, é fundamental que você saiba dominar todos esses temas e que também você saiba como eles funcionam, porque a forma como eles funcionam também diz muito sobre como o JavaScript funciona como um todo, beleza? Mas antes da gente começar, vamos fazer aquele compromisso de sempre aqui, cara. Se você gostar desse vídeo aqui, fica até o final, claro. Se você curtir esse vídeo, se você curtir o conteúdo, deixa o seu joinha aí, escreve no canal que isso me ajuda muito, me motiva muito a continuar trazendo conteúdo para você como esse aqui, beleza? Então, sem enrolação, vamos lá para o conteúdo. Então, primeiro, vamos entender o que é um código assíncrono. Quando alguém fala JavaScript assíncrono, o que essa pessoa está querendo dizer? Basicamente, um código assíncrono, ele leva um tempo para ser executado. E esse código, ele pode ser bem sucedido ou não. Então, essa é uma característica de um código assíncrono. Primeiro, ele leva um tempo para ser executado e depois desse tempo que ele demora para ser processado, ele pode ou não ser bem sucedido. Então, ele pode ou não ter um erro. Em alguns exemplos aqui de códigos assíncronos, o principal é uma chamada para uma API. Então, por exemplo, você está trabalhando com uma API que traz dados de um usuário, por exemplo. Quando você faz uma chamada para essa API pedindo os dados desse usuário, essa é uma tarefa que vai levar um tempinho, concorda? E que também ela pode ter erro ou não. Então, esse é um código assíncrono. E também, interações com o banco de dados. Se você quiser, por exemplo, interagir com o seu banco, pegar algum dado de lá, essa operação vai levar também um tempinho e pode ocorrer um erro ou não. O banco pode estar offline, alguma coisa assim, beleza? Então, a gente tem três maneiras de lidar com esse tipo de código. Com esse tipo de código que leva um tempo para ser executado e que pode ou não ser bem sucedido. A gente pode lidar com eles, com callbacks, com promises e com promises usando async await. Em ordem crescente aqui, o callback foi a primeira solução do JavaScript para lidar com esse tipo de código. As promises foram a segunda solução. Então, elas saíram depois dos callbacks e as promises com async await é a solução mais nova e mais moderna. Mas a gente vai aprender essas três aqui nesse curso, porque eu acho importante você saber essas três, ok? Então, vamos lá para o código para ver esses caras aqui funcionando na prática. Então, bora lá. Abri aqui o meu projeto e vamos começar, como eu falei para vocês, trabalhando com o modelo de callbacks, beleza? Então, vamos supor que a gente vai fazer uma requisição para uma API que vai logar um usuário, que vai fazer um login de um usuário. Então, vamos simular isso aqui. Vamos criar uma função chamada login user, beleza? Só segue comigo, ok? E essa função vai receber o e-mail e o password, porque a gente precisa da senha e do e-mail do usuário para logar ele. E a gente vai usar uma função chamada setTimeout. E essa função vai simular uma chamada para a API, porque uma chamada para uma API pode demorar, por exemplo, um segundo e meio para ser executado. Então, esse setTimeout vai simular justamente esse comportamento. Então, todo o código que a gente colocar aqui dentro vai ser executado apenas depois de um segundo e meio. E aqui a gente já tem uma função callback, tá, pessoal? O que é uma função callback? A gente vai falar muito sobre isso aqui nesse vídeo. É basicamente uma função que é passada para ser executada não agora, mas em algum momento mais tarde. Por exemplo, essa função aqui, ela vai ser executada depois de um segundo e meio. Então, isso é uma função callback. Pensa que quando a gente passa uma função callback, a gente está falando assim, ó, cara, eu não quero executar agora, eu quero que você execute depois de um tempo aí, depois de determinada ação, ok? Então, neste caso aqui, essa determinada ação vai ser esperar um segundo e meio. Aqui nesse callback, então, vamos basicamente, cara, dar um log aqui e falar que o usuário foi logado, userLogged. E aqui vamos retornar os dados desse usuário. Então, vamos retornar, por exemplo, e-mail igual a e-mail. E para mudar isso aqui, né, para melhorar essa sintaxe, a gente pode, usando o s6, basicamente fazer assim, que aí ele já vai pegar esse e-mail aqui e assinar lá para essa propriedade e-mail. Beleza, agora vamos fazer o seguinte. Vamos assinar lá esse login user para uma variável chamada user. Aqui no e-mail eu vou colocar felipe.gmail.com e aqui na senha eu vou colocar 123456. Ok, agora vamos dar um log nesse user aqui. Então, o que a gente espera, né? A gente espera que esse usuário seja esse objeto aqui, certo? E que a gente consiga logar esse usuário com o e-mail aqui na linha 10. Vamos ver se isso vai acontecer mesmo. Então, eu vou dar um nodemon aqui no index.js para ele executar e reinicializar sempre que eu salvar. Eu vou dar um save aqui e a gente vê que a gente teve um comportamento meio estranho aqui, né? Primeiro, o usuário, ele logou undefined aqui para mim. E mesmo assim, ele logou aqui userLogged depois. Então, o que aconteceu aqui, cara? Basicamente, quando ele chegou nessa linha 10 aqui, esse setTimeout ele não tinha sido executado ainda. Então, vamos ver isso aqui da ótica do JavaScript, tá? Ele chegou nessa login user aqui e ele viu que tinha um setTimeout. E por natureza, quando o JavaScript ele vê um código assíncrono, um código que leva um tempo para ser executado, ele não fica esperando esse código ser concluído para ele seguir para a próxima linha. Então, por exemplo, vamos supor que tem outra linha aqui, ó. Vou colocar uma linha aqui, por exemplo, after setTimeout, ok? E eu vou dar um clear aqui no console e eu vou salvar. E a gente vê que esse after setTimeout, ele é executado aqui, cara, antes do userLogged. Mesmo esse cara estando aqui em cima. Por quê? Porque o JavaScript ele viu isso aqui e falou, cara, isso aqui vai demorar um segundo e meio para ser executado. Então, eu não quero que o meu programa fique travado por um segundo e meio. Então, eu vou lá para a linha 7. Então, depois que ele foi para a linha 7, ele fechou a função, certo? Porque aqui depois não tem nada. Então, ele fechou a função, ele foi para essa linha 12 aqui e nesse momento que ele foi para essa linha 12, esse setTimeout não tinha sido executado ainda. Por isso que esse user é undefined, ok? E por isso que depois desse log aqui do user, ele dá o userLogged. Porque aí sim, passou um segundo e meio. Então, como que a gente pode resolver esse problema? De modo que a gente espere esse setTimeout aqui ser resolvido. De modo que a gente espere a gente chegar nessa linha 4 para aí sim dar um log aqui no usuário. A gente vai resolver isso com callbacks primeiro, depois com promises, depois com promises e assim que a wait. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos mudar a estrutura desse cara aqui. Só segue comigo, tá? Eu gosto de ensinar assim. Primeiro eu mostro na prática. Eu vou explicando como, né? Por que que eu fiz tal coisa, como que eu fiz tal coisa. Então, vamos lá. A gente vai receber aqui nesse login user um cara chamado callback, ok? Só segue aqui comigo. E esse callback, ele vai ser executado aqui, ao invés do return. Então, eu vou colocar callback. E aqui eu vou passar para esse callback a mesma coisa que eu passei antes para o return, ok? Eu vou fechar o terminal só para não confundir a gente. Vou dar um clear aqui. Beleza. Então, neste caso aqui, a gente já está usando o estilo, o modo de callbacks, né? De lidar com o código assíncrono. E agora, como que a gente faz para executar esse log aqui do user depois que o user já tiver sido logado? Então, depois que ele chegar aqui. A gente vai para essa função login user passar esse callback. Então, esse callback vai ser uma função, ok? E olha aqui como a natureza de um callback já está sendo usada, né? A gente está falando, cara, eu quero executar essa função callback, aqui que eu estou com o mouse destacado, em algum momento mais tarde. E esse momento mais tarde vai ser quando o usuário tiver sido logado. Então, aqui, como a gente passou o usuário aqui, os dados do usuário para esse callback, a gente tem acesso a eles aqui. User, por exemplo. E eu vou dar um console.log nesse user. E eu vou comentar esse cara aqui, ok? Então, agora, eu vou dar um ctrl-j, eu vou limpar o terminal, ctrl-shift-p, terminal clear. E eu vou salvar para ver o que vai acontecer. Então, a gente deu o after set timeout. E agora, a gente conseguiu logar o usuário. Então, o que aconteceu aqui, cara? Primeiro, a gente executou o login user, certo? Ele caiu nesse set timeout aqui. E depois que ele caiu nesse set timeout, ele chamou o nosso callback. Então, essa função aqui só vai ser executada depois que o usuário for logado. Então, é assim que a gente lida com o código assíncrono usando callbacks. A gente passa uma função que vai ser executada depois desse código assíncrono. Depois dessa atividade que vai levar um tempo para ser executada, ok? E como que a gente pode controlar, cara, se teve algum erro no login do usuário ou não? A gente pode passar outra função aqui e mudar, por exemplo, esse callback para um sucesso. Vamos mudar o nome para um sucesso, tá? Então, quando for um sucesso, a gente vai retornar esse meio aqui. Agora, vamos supor que a gente tem alguma variável aqui chamada error. Eu vou colocar true só para a gente ver como que funciona esse tratamento de erros aqui. Então, a gente pode aqui receber outra função chamada onError, por exemplo. E aqui, a gente pode checar, por exemplo, né? Se tiver algum erro, eu vou chamar o onError passando uma message, por exemplo. Eu vou passar um newError aqui, newError do JavaScript mesmo. E aqui passar error in login. Beleza? E agora, o que a gente pode fazer aqui? A gente vai dar um return, obviamente, né? Para ele não executar esse onSuccess aqui. Para ele sair dessa função, desse setTimeout. Eu vou dar um save aqui e não vai mudar nada. Ele vai dar um erro porque a gente não passou o onError aqui para ele. Então, essa primeira função aqui, ó. Essa primeira função é o onSuccess. Então, essa função, lembra que ela vai ser executada depois que o login do usuário for feito com sucesso. A segunda função callback vai ser o error. Então, ele vai receber aqui o error e a gente pode dar um log aqui no error. Ok? Vou dar um ctrlJ, vou limpar o terminal aqui e vou salvar. E agora sim, ele vai dar o log aqui no erro para a gente. Porque, lembrando, essa função é executada no sucesso e essa no erro. E aqui, a gente setou que tem um erro. Então, a gente retornou esse onError aqui. Beleza? Então, é assim que a gente consegue lidar com código assíncrono usando esse modelo de callback. Se a gente mudar esse error para false, a gente vai ter o código de sucesso sendo executado. Beleza? Então, vamos seguir com esse exemplo aqui para a gente conseguir ver melhor o problema dos callbacks. Porque se as promises foram criadas depois do callback, significa que ele tinha um problema que essas promises resolveram. Então, vamos ver qual problema era esse. Ok? Então, vamos continuar aqui o nosso raciocínio e vamos supor que, depois que a gente fazer o login do usuário, a gente quer também pegar os vídeos desse usuário. Vamos supor que esse usuário tenha vídeos aí. Então, vamos criar uma função que vai fazer justamente isso. Então, getUserVideos. Ok? E essa função vai receber o e-mail e também o callback. Porque ela vai também ser um setTimeout. Eu vou colocar depois de, por exemplo, dois segundos. E aqui eu vou dar um callback passando uma lista de vídeos. Então, vídeo 1, vídeo 2, vídeo 3. Ok? Então, aqui a gente quer executar esse cara depois do login do usuário. Certo? Como que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer isso aqui, nessa função aqui. Então, eu vou chamar, mais uma vez, getUserVideos. Passando o user.email, né? O usuário que foi retornado aqui do login, pra cá. Ok? E essa função vai receber outro callback. E esse callback aqui vai receber os vídeos do usuário, né? Que, no caso, é essa lista aqui. E aqui, por exemplo, eu vou dar um log aqui nos vídeos. Ok? Vou dar um clear no console mais uma vez. Vou salvar. Agora eu vou dar um ctrl-j. E aqui, olha o que aconteceu. A gente teve o user logged. E depois teve os vídeos dele. Então, funcionou da forma que a gente quer. Eu vou remover esse afterset.email. Acho que tá confundindo um pouquinho. Vou dar um clear. Então, o que aconteceu aqui? Primeiro, a gente fez o login do usuário. Certo? E pra função callback do login, a gente passou outra função assíncrona. Que é esse getUserVideos. E aí, pra função callback dele, a gente passou outra função. Perdão. A gente passou outro console.log que vai logar esses vídeos. Então, uma coisa tá sendo executada depois da outra, né? Primeiro, a gente faz o login. Ok? E depois, a gente pega os vídeos desse usuário depois que esse login já tiver sido concluído. Porque a gente tá chamando essa getUserVideos nessa função callback aqui de sucesso. Ok? Agora, vamos supor que a gente quer, depois de pegar os vídeos do usuário, pegar os detalhes do primeiro vídeo, por exemplo. Detalhes de algum vídeo aí. Então, vamos criar outra função aqui chamada getUserVideos. GetVideosDetails, na verdade. E a gente vai receber aqui o vídeo e uma função callback. Ok? Então, vamos colocar um setTimeout aqui, pra simular, né? Um código que demora um tempinho. Vamos colocar 3 segundos. E aqui eu vou colocar, vamos colocar 2 segundos e meio, pra ficar mais rápido. E aqui eu vou dar um callback, passando, por exemplo, title do vídeo, sei lá. VideoTitle. Ok? E agora, como que a gente vai fazer aqui, cara? Mais uma vez, a gente vai, lembrando, né? Que a gente quer executar esse vídeo de details depois que a gente ter pegado, ter pego, perdão, esses UserVideos aqui. Então, qual que é o fluxo? Primeiro, a gente vai fazer o login, depois pegar os vídeos desse usuário e depois pegar os detalhes de algum desses vídeos. Então, o que a gente vai fazer aqui? Mais uma vez, aqui nesse callback a gente vai chamar o getVideosDetails, passando o vídeos 0, por exemplo, pra pegar o primeiro vídeo. E aqui a gente vai passar a função callback, que vai receber o vídeo de details. E aqui a gente vai passar o vídeo de details. Dá um log aqui. E vamos dar, agora aqui, um Ctrl J pra abrir o terminal. E a gente vê que, esperar um tempinho, funcionou aqui, apareceu o UserLogged. Na verdade, eu vou deixar o log aqui dos vídeos também, pra ficar mais fácil. Então, vou salvar. Então, olha o que vai acontecer aqui. UserLogged, então, foi logado. Depois a gente pegou os vídeos e depois a gente pegou os detalhes de um desses vídeos. Mas qual que é o problema aqui, cara? Olha como esse código fica bagunçado, né? Fica muito confuso. Por quê? Porque a gente vai nestando uma coisa dentro da outra. A gente vai colocando uma função dentro da outra. Então, olha, dentro dessa função aqui, a gente colocou uma função. Aí depois, dentro dessa função aqui da callback, a gente colocou outra. E depois a gente colocou ainda outra aqui. Então, isso aqui, cara, se torna algo muito confuso, muito ruim, de verdade mesmo. É da gente trabalhar com esse tipo, com esse modelo de callbacks. Porque a gente fica colocando uma função dentro da outra aqui. E apesar de funcionar, não fica da melhor forma pra nós trabalharmos. E lermos, né? Como programadores. Então, a gente agora vai dar uma olhada nas promises, beleza? Então, a gente vai refazer todo esse fluxo aqui usando promises. Porque as promises, elas resolvem esse problema aqui de callback real, que a gente chama. Quando a gente começa a colocar vários callbacks dentro de outros callbacks, ok? Seguinte. Espero que você tenha entendido, tá? Os callbacks, se você não entendeu. Cara, volta o vídeo. É realmente um tema complicado. Foi meio difícil pra mim aprender. Por isso que eu decidi fazer esse vídeo pra ajudar vocês que estão tentando aprender essa parte de javascript assíncrona, né? Que sei que pode ser difícil, mas você consegue, cara. Volta o vídeo aí. Assiste de novo. Me pergunta aí qualquer dúvida que você tiver que eu vou te ajudar, beleza? Mas vamos lá seguir. Eu vou selecionar tudo aqui. Vou copiar. E eu vou criar um arquivo aqui chamado callbacks.js, porque eu vou deixar esse código aqui pra vocês depois como referência. Então, eu vou deixar bem separadinho assim. E agora a gente vai começar a trabalhar com promises. Então, bora lá. Primeiro, eu vou deletar isso aqui e eu só vou deixar a login user pra gente. Só essa função. E vamos fazer o seguinte. Vamos converter essa função aqui pra promise, ok? Então, vamos lá. Primeiro, pra criar uma promise, a gente vai fazer o seguinte. Eu vou colocar login user. Ok? E essa função, a gente vai criar ela normalmente. Eu vou colocar login user promise aqui. E a gente vai receber os parâmetros dela normalmente. Então, email e password. Esses on success e on error ou callback, a gente não vai receber. Só segue comigo que vai fazer sentido pra você, ok? Agora, dentro dessa função, a gente vai dar um return new promise. E essa promise, ela vai receber uma função callback. E essa função callback vai ter dois parâmetros. Resolve, perdão, e reject. Agora, o que vai acontecer aqui, cara? A gente vai seguir esse mesmo fluxo aqui. Então, por exemplo, eu vou criar uma variável chamada error. Eu vou colocar false. Então, se tiver algum erro, a gente vai chamar o reject da promise. E esse reject, eu vou, mais uma vez, passar o new error. Error in login. E se não tiver, a gente nem precisa dar um return aqui, tá? Pra sair da função. Se não tiver, a gente vai chamar um resolve, que é o sucesso. Então, aqui eu vou passar o email. E aqui eu vou colocar um user log. Então, a gente converteu a função pra promise. Nada demais, né? Mas a mágica vem, cara, quando a gente consome esse cara aqui. Então, ao invés de passar vários callbacks pra esse cara, a gente consome uma promise dessa forma. A gente vai chamar o login user promise. Passar aqui o email e a senha normalmente. Então, felipe. Arroba gmail.com. Passar a senha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E agora, aqui que vem a mágica, cara. A gente vai usar um carinha chamado den. E esse den vai receber uma função callback, ok? Esse den, ele vai ser executado se a gente cair nesse resolve aqui. Então, fica até muito claro pra gente ler isso aqui. Porque a gente consegue ler assim, ó. Den é então em inglês, tá? Então, a gente consegue ler. Eu vou fazer o login do usuário e, então, eu vou executar esse código aqui. Então, apenas depois do login do usuário ser concluído, eu vou executar esse den. E aqui a gente pode colocar um user. E aqui, nesse den, nessa função callback que a gente passa pra esse den, a gente recebe tudo que a gente passou aqui pro resolve. Então, a gente recebe esse objeto aqui com o email que eu vou chamar de user. Vou salvar. E vamos abrir aqui o console e a gente vê que a gente teve o mesmo resultado de antes, cara. Então, olha que sensacional. A gente criou uma promise e a gente consumiu ela aqui usando esse den. E agora, se tiver algum erro, vamos colocar um true aqui no erro. Vou limpar o console. Ctrl J. Vou salvar. E a gente vê que deu um erro aqui, ó. De unhandled promise rejection. Por quê? Porque a gente não lidou com esse erro dessa promise. E pra lidar com o erro de promise, a gente vai, depois do ponto den, colocar um ponto catch. E aqui, esse ponto catch, no mesmo esquema do den, vai receber uma função. E essa função vai receber o erro, no caso que a gente passa aqui pra esse reject. E agora a gente consegue dar um log nesse erro. Vamos dar um clear no console. Vou abrir o console aqui. Dar um clear aqui no console. Vou salvar. E agora sim a gente tem um erro aqui, error in login. Então, é assim que a gente consegue criar uma promise e também consumir essa promise. Mas vamos continuar aqui, esse exemplo aqui que a gente fez, né? De pegar os vídeos do usuário e pegar os detalhes de algum vídeo. Então, eu vou copiar essas duas funções aqui e a gente vai converter elas juntos pra promise. Então, eu vou colocar aqui embaixo e eu vou deletar essa login user aqui no estilo de callbacks. Vou mudar o nome aqui pra login user. Login user, ok? E agora, a gente vai converter esse cara aqui pra promise. Então, a gente vai tirar esse callback. E agora a gente vai retornar uma new promise. Return new promise. Que vai receber resolve e reject. Ok? E aqui a gente vai passar o set timeout. E aí, ao invés do callback aqui, a gente vai passar o resolve. Beleza? E agora aqui no vídeo de Tails, a mesma coisa. Então, deletar o callback. Vou dar um ctrl-x nesse set timeout. Vou colocar return new promise. Passar uma função callback, resolve e reject. E aqui eu vou dar um ctrl-v pra dar um set timeout e aqui passar resolve. Show de bola, pessoal. Então, a gente criou as promises aqui e agora que vem a mágica, tá? Vamos fazer o seguinte. Eu vou copiar esse código aqui só pra gente ver como que é com callback e como que é com promise. Então, eu vou colar ele aqui e eu vou comentar. Só pra gente ter essa base de comparação, tá? Então, com callbacks, pra gente fazer o login do usuário, depois pegar os vídeos dele e depois pegar os detalhes de um vídeo, a gente tinha que usar essa sintaxe aqui. Pra uma promise, cara, olha como é melhor. Vamos supor que depois de fazer o login do usuário, a gente quer pegar os vídeos dele. Como que a gente faz isso? Cara, a gente precisa simplesmente retornar uma nova promise aqui nesse DEM. Por exemplo, se a gente der um return getUserVideos e passar user.email, no próximo DEM, a gente vai ter acesso ao resolve dessa promise aqui. Então, essa promise vai dar um resolve com o e-mail aqui, mas a gente pode simplesmente criar uma função aqui e dar um return getUserVideos. getUserVideos e passar essa userVideos aqui, ela retorna os vídeos, né? Retorna os vídeos, isso. Então, aqui a gente vai ter acesso aos vídeos e aqui passar os vídeos na posição 0, ok? Então, isso aqui, cara, olha como fica melhor. Vou tirar um pouquinho o zoom, só pra... Opa, dá um click aqui. Eu não queria que ele formatasse assim, na verdade. Vamos fazer o seguinte, pessoal. Vamos mudar isso aqui, ó. Eu vou tirar essas chaves e como é uma arrow function, assim ele já vai dar um return pra mim implícito. Então, eu vou tirar essas chaves aqui também. Vou dar um return, só pra ele formatar melhor pra mim e ficar mais fácil pra gente ver. E aqui no error a mesma coisa. Vou dar um console.log no error. Ok. Então, olha como ficou melhor, cara. Então, o que aconteceu aqui? Primeiro, a gente pegou o usuário, fez o login dele. Depois, e então, lembrando desse den aqui, e então, a gente pegou os vídeos dele. E então, a gente pegou esses vídeos aqui, que retornou daqui. E a gente pegou os detalhes do vídeo 1, do primeiro vídeo. Então, vamos dar um ctrl J aqui, vamos dar um clear. E vamos salvar. Pra ver se ele vai rodar, né? Então, deixa eu... Acho que bugou aqui. Deixa eu abrir um novo terminal. Vou dar um node.mon index.js. E ele deu um erro aqui, error em login, porque a gente tá dando o erro aqui, ó. Então, eu vou colocar o error false, vou limpar o terminal. Vou salvar. E agora, olha aqui, sensacional. Vamos ver se vai funcionar, na verdade, né? Então, ele deu o user.logged. Vamos ver o que aconteceu. E aqui, pessoal, vamos fazer o seguinte, né? Que a gente não colocou nenhum log aqui, pra visualizar que essas funções estão sendo executadas. Então, aqui no vídeo details, eu vou colocar aqui no setTimeout, um console.log getVideosDetails, pra gente ver que essa função tá sendo executada. E aqui no videos, eu vou colocar console.log getUserVideos. Beleza. Então, vamos dar um clear no console e vamos logar, vamos salvar. Ele vai executar novamente. E olha o que aconteceu, cara. O mesmo comportamento que a gente tinha antes com callbacks, mas agora de uma forma muito mais simples. Olha a diferença de sintaxe, cara, que a gente usou muito, muito melhor aqui com promises. Então, pensa que as promises vieram pra solucionar esse problema aqui dos callbacks, tá? Desse callback real que a gente tinha anteriormente. Então, aqui, recapitulando, o que a gente fez, né? A gente fez o login do usuário, que vai retornar uma promise pra gente. Então, como vai retornar uma promise, a gente consegue usar essa sintaxe aqui do .dem e do .cat. Então, a gente fez o login do usuário e, então, a gente pegou os vídeos dele, ok? E, então, lembrando que esse den aqui vai ter acesso ao resolve dessa promise aqui, porque a gente tá retornando essa promise aqui. E, então, depois de pegar esses vídeos, depois de pegar o resolve desse getUserVideos, a gente vai pegar os detalhes de um vídeo, ok? E, aqui, a gente tem até acesso, cara. A gente pode dar outro .dem aqui, por exemplo, e pegar os vídeos de tails aqui e dar um console.log, por exemplo, nos vídeos de tails. Porque é o resolve dessa promise aqui. Então, a gente sempre consegue, cara, e usando vários .dem aqui com as nossas promises. Então, eu vou salvar aqui. Ele vai dar o userLogged, vai dar getUserVideos, getVideoDetails e também o videoDetails aqui, que a gente colocou aqui. Então, cara, essa é a sintaxe de promise. Olha como é melhor do que os callbacks, né? Como a gente consegue consumir as promises de uma forma muito melhor do que a gente consegue consumir os callbacks. E, ainda sobre promises, tem outra coisa que eu quero mostrar pra vocês, que é um método chamado promise.wall. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou comentar esse cara, só pra gente não ficar com logs no console. Eu vou dar um clear aqui. E vamos supor que a gente tivesse duas promises, ok? Então, uma promise que pegasse vídeos do YouTube. Então, eu vou dar o new promise aqui, resolve. Só pra gente dar o resolve, a gente não vai usar o reject aqui. E como essa função não vai receber nenhum parâmetro, galera, a gente não precisa fazer dessa forma aqui, que dá um return numa promise. E a gente consegue fazer já dessa forma aqui, ok? Então, quando a função não recebe nenhum parâmetro, você pode já colocar direto aqui que ela é uma promise, ok? Então, aqui eu vou simular aqui, por exemplo, um setTimeout de 2 segundos e eu vou colocar, sei lá, resolve videos from YouTube. Só pra gente ter um exemplo aqui, tá? Agora eu vou criar outra promise chamada Facebook, que vai ser uma new promise. Também vou receber resolve aqui. E eu vou dar um setTimeout 3000 resolve, sei lá, posts from Facebook. Agora, vamos supor, cara, que a gente quer executar essas duas promises ao mesmo tempo. Como que a gente pode fazer isso? Então, aqui a gente executou, por exemplo, essa promise aqui, depois essa promise, essa promise, depois essa promise, então a gente foi executando uma de cada vez. Se a gente quiser executar várias promises ao mesmo tempo, a gente usa essa promise.all. Então, aqui a gente pode fazer um promise.all. Essa promise.all vai receber uma lista de promises que a gente quer executar. Então, eu vou passar YouTube e Facebook. E aqui a gente vai colocar um .dem e esse .dem vai ter o result. E eu vou dar um log nesse result só pra gente ver o que ele vai ser. Então, vou dar um clear aqui no console, vou salvar. E esse result, ele vai levar um tempinho e vai ser o resolve da primeira promise, que é a YouTube, e o resolve da segunda promise, que é a Facebook. Uma coisa importante. Se essa promise aqui demorar, sei lá, 5 segundos pra ser executada, esse result aqui, esse .dem só vai ser executado depois de 5 segundos, porque ele vai esperar até que a última promise seja resolvida pra ele executar esse .dem. Então, eu vou salvar, ele vai demorar muito mais tempo agora, vai demorar 5 segundos, porque a gente mudou aqui. Então, pensa que essa promise.all, ela vai executar várias promises de uma vez e vai esperar pra que todas sejam concluídas e sim ela executar o .dem aqui dela, ok? A gente também pode fazer um .cat aqui, normalmente assim como a gente faz quando a gente tá usando aqui, quando a gente não tá usando o promise.all, ok? Então, isso é o que eu queria passar pra vocês sobre promises. A gente conseguiu ver que, cara, é muito melhor a gente usar promises do que callbacks. Hoje, cara, praticamente callbacks não são usados. É muito, muito raro assim você querer usar callback, você ver alguma implementação de alguma biblioteca usando callback, porque promise é realmente muito, muito melhor, beleza? Então, agora que a gente aprendeu sobre callbacks e promises, a gente tá pronto pra aprender sobre promises com async await, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou descomentar isso aqui e eu vou remover isso aqui, só pra ficar de referência pra vocês. Eu vou dar um ctrl-a, ctrl-c, vou criar um novo arquivo chamado promises.js, eu vou colar aqui, só pra ficar de referência como eu falei pra vocês, ok? Agora, vamos usar o async await. Eu vou deletar esse promise all e eu vou comentar esse cara aqui, só pra gente ter uma base de comparação entre isso aqui e entre o async await. Então, o que é o async await? É basicamente uma forma que a gente tem de consumir promises. Então, a forma que a gente escreve promise, que a gente cria promise, não vai mudar. E um adendo aqui, pessoal, normalmente você não vai criar uma promise. Normalmente você vai consumir, por exemplo, uma biblioteca como o Axios, que ele já vai retornar uma promise pra gente, quando a gente fizer uma requisição pra uma API, por exemplo. Então, vamos supor que a gente vai dar um axios.get, e a gente vai passar o URL que a gente quer dar uma requisição get, sei lá, e aí a gente vai fazer o .d. Então, normalmente você não vai criar uma promise. Normalmente você vai consumir promises, ok? Então, o async await vai ser muito, muito usado por você, porque ele é usado justamente pra consumir promises. Então, vamos lá. Como eu falei, a forma de criar promises não vai mudar, então vai continuar esse código aqui. Mas pra consumir, a gente vai fazer o seguinte. Primeiro, a gente precisa criar uma função assíncrona pra usar o async await. Então, eu vou criar uma função chamada display user. E pra marcar uma função como assíncrona, a gente vai colocar um async aqui, antes dos parênteses. E agora, cara, como que a gente consegue replicar esse comportamento usando essa sintaxe do async await? Ó, vamos lá. Vamos criar um user aqui, e a gente vai dar um await, login, user. E passando aqui o felipe, arroba gmail, ponto com. Então, o que que esse código, o que que essa linha aqui vai fazer? Ela, basicamente, vai colocar o resolve desse login user nessa variável user, ok? Então, esse login user aqui vai dar um resolve desse objeto e-mail, e esse resolve vai ser assinalado pra esse user. Então, eu vou dar um login aqui no user, tá? Então, eu vou dar um ctrl-j, limpar. Vou dar um clear, e eu tenho que chamar display user, obviamente. Vou chamar. E aqui deu certo. A gente deu aqui o log no user. E por que que deu certo aqui, né? Porque esse await, ele vai esperar essa promise ser resolvida, pra aí sim, ele ir pra próxima linha. Então, quando o JavaScript ver essa linha aqui, ele vai ver. Beleza, cara, isso aqui é uma promise, mas eu tô usando o await aqui. Então, eu vou esperar essa promise ser resolvida, ou rejeitada, e aí sim, eu vou pra próxima linha, que no caso é a linha 41. Por isso que a gente conseguiu logar o user aqui, perfeitamente, tá? Então, aqui, cara, a gente pode até criar outra variável chamada videos, e chamar outra promise. Então, eu vou colocar await getVideoDetails, e passar, na verdade é getVideos, né? Primeiro, getUserVideos, e passar o user.email, que aí, essa promise aqui, essa linha só vai ser executada depois que essa linha for executada aqui. Então, é o mesmo comportamento que a gente tem aqui, mas de uma forma muito melhor, né? Pra gente escrever. A gente não precisa ficar colocando vários .dem aqui, fica muito mais natural pra gente ler, que primeiro a gente vai pegar o usuário, e depois os vídeos dele. Então, vamos dar um log nos vídeos, e vamos salvar. Então, a gente teve o userLog de aqui, e depois a gente teve o getUserVideos, e deu um log nos vídeos. Olha que sensacional, cara. E agora a gente consegue, também pegar os vídeos details, await getUserVideos, getVideoDetails, na verdade, né? e passar os vídeos na posição 0. E agora a gente consegue dar um log nesse vídeo details. Eu tô apertando, pessoal, CLG e tracinho pra dar um console.log aqui bem rapidamente. Então, vou apagar esse cara, vou limpar o terminal, vou salvar. Então, userLogged, getUserVideos, e o getVideoDetails. Olha que sensacional, cara. Então, basicamente, a gente fez a mesma coisa que aqui, mas usando o AsyncAwait. Então, o AsyncAwait é basicamente uma sintaxe, cara, que a gente tem pra consumir promises de uma forma muito melhor. A gente não precisa ficar colocando vários pontos dens aqui. Então, olha como tudo é uma evolução, né? A promise foi uma evolução dos callbacks, e o AsyncAwait foi uma evolução quando o assunto é consumir essas promises. E como que a gente faz, Felipe, pra pegar os erros de uma promise, né? Pra usar esse ponto catch. Muito simples. A gente vai, primeiro, pegar tudo isso aqui, dar um Ctrl X, e colocar dentro de um try. E esse try aqui, vai ter do lado dele um catch. Então, nesse try, a gente coloca tudo que a gente quer tentar executar, e caso dê algum erro, a gente vai cair nesse catch aqui. Então, por exemplo, a gente pode dar um console.log, error. Vamos salvar. UserLogged, getUserVideos, e aqui vai, né, obviamente ser executado com sucesso, porque não vai dar nenhum erro aqui. Então, se a gente colocar esse erro como true, limpar o terminal e salvar, ele vai dar erro aqui, ó. ErrorInLogin. Então, esse código aqui, galera, é basicamente isso aqui. Tá mais escrito com AsyncAwait. Então, a gente comparando os dois aqui, consegue ver, né, basicamente, cara, o AsyncAwait é uma forma melhor que a gente tem de consumir promises, fica de uma forma bem natural, a gente não precisa ficar colocando vários pontos DEM aqui, ok? Então, muito simples, né, a gente aprendeu o core mesmo, cara, o core, o que você precisa realmente entender, é como uma promise funciona, isso aqui a gente já viu, e o AsyncAwait é basicamente um plus, né, que a gente tem pra consumir essas promises. Agora, galera, vamos ver um exemplo mais real aqui. vamos consumir uma API e essa consumação vai retornar pra gente uma promise, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou comentar essa linha aqui do display user pra não ficar vários logs no console, e eu vou comentar essa aqui também, ok? Beleza. Agora, eu já instalei o Axios aqui, o Axios é uma biblioteca que a gente usa pra consumir APIs. Então, eu vou importar ele aqui, vou colocar conchAxios, requireAxios, e esse Axios aqui, ele tem um método chamado Axios.get, ok? E esse Axios.get, ele vai receber uma URL, eu vou passar essa aqui, que é uma API, tá? E aqui, a gente pode usar o .dem aqui. Então, esse .dem vai receber a response dessa requisição. E eu vou dar um log aqui na response só pra gente ver o que vai acontecer. Então, eu vou salvar, e olha aqui, ele deu uma, ele deu basicamente um objeto enorme, e pra adiantar o nosso trabalho aqui, pra resumir, ele dá várias informações sobre a response. E essa response tem um cara chamado data. Então, aqui, eu vou colocar data é igual a response.data. Eu vou dar um clear, vou salvar, e aqui a gente tem a data, que essa API retorna pra gente. Então, assim que a gente consegue consumir uma API usando o .dem, a gente consegue também colocar um cat aqui pra caso tiver algum erro, né? A gente dê um log no erro, por exemplo, tá? Normalmente, então, assim que a gente consome uma API usando o Axios. ok? E também promises. E pra fazer isso aqui de forma, usando o async await, né? A gente vai, por exemplo, fetch API, vai ser uma função assíncrona, e agora a gente consegue colocar o response aqui nesse await Axios.get, ok? E a gente vai passar essa URL aqui também, e esse response aqui vai ter o data, então a gente pode até usar um destruction, fazer assim, e agora aqui a gente dá um log no data, eu vou comentar esse cara aqui pra não ficar vários logs, e aqui eu vou chamar o fetch API. fetch API. Vou salvar, e aqui ele deu o log aqui pra mim, show de bola. Agora usando a sync await, claro, a gente consegue colocar dentro de um try-catch aqui também, tá? Dentro de um try-catch, então aqui, e aqui eu consigo dar um console.log no error, beleza? Então, pessoal, eu passei tudo que eu queria passar pra vocês, vamos dar uma organizada nesses arquivos aqui, nesses códigos? Então, eu vou descomentar esse cara, e eu vou dar um ctrl x aqui nele, e eu vou criar outro arquivo chamado API.js, vou dar um ctrl v pra ficar de referência aqui como que a gente consegue consumir uma API usando o Axios tanto com promises, perdão, tanto com essa sintaxe aqui do den e do catch, porque lembrando, isso aqui também é promise, beleza? Quanto, tanto quanto com essa sintaxe aqui do async await. Então, eu vou salvar aqui, e aqui no index, eu vou também pegar tudo isso aqui, beleza? Vou dar um ctrl x, e eu vou criar outro arquivinho aqui chamado async await.js. Eu vou colar aqui, pra ficar de referência aí pra vocês, que eu vou deixar esse código aqui na descrição, e esse Axios a gente precisa colocar aqui no arquivo da API, beleza? Então, eu vou deletar esse index aqui, a gente não vai precisar. Então, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que vocês tenham entendido tanto callbacks, quanto promises, quanto async await também, de verdade, espero que eu tenha conseguido ajudar vocês, lembrando daquele compromisso que a gente fez no começo, cara, se você curtiu esse conteúdo, deixa o seu joinha aí, manda pra algum amigo que quer aprender esses tópicos também, se inscreve no canal, que isso me motiva muito, 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 você não tem noção como isso aí me motiva pra continuar trazendo conteúdo aqui pra você. E uma coisinha que muita gente não sabe, eu tenho um Instagram que eu posto diariamente lá conteúdo sobre programação, tiro dúvidas diariamente de vocês por meio de caixinha de perguntas lá nos stories, então, eu vou deixar ele também aqui na descrição caso você queira, acessa lá que você não vai se arrepender, tem muito conteúdo bacana pra você lá. No mais é isso, pessoal, lembrando, todo esse código aqui tá na descrição pra você acessar e, enfim, consultar o que for preciso aí, beleza? Então, no mais é isso, galera, espero que mais uma vez vocês tenham curtido o vídeo, eu fico por aqui, até o próximo, tchau, tchau, um abraço.